Eu estava zapeando na televisão e caí na National Geographic. Eu falei, que diabo é isso? Era um vídeo que estava passando na época que eu estava zapeando lá. Parei ali e era um vídeo de um bicho, cabra da montanha, subindo um paredão vertical, uma montanha mesmo. Eu falei, isso não é... está de sacanagem, isso não existe. Aí eu fui pesquisar e existe mesmo. É uma espécie de cabra, a cabra da montanha, que tem essa habilidade de escalar esses paredões. É um negócio que ela faz de forma muito precisa, bem pensada, etc. Até subir o topo da montanha. Aí eu pensei e falei assim, cara, isso é muito a cara do empreendedor. É um bicho que representa muito mais o empreendedor. Principalmente o empreendedor raiz, né? Porque você empreender já é escalar uma montanha. No Brasil é uma montanha por dia. Porque tudo é contra aqui. Então eu falei, putz, está aí. Achei o bicho que eu acho que vai tocar o coração de quem é empreendedor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí